Minha gente, quem é que ama indo tocado e cantado no órgão levanta a mão? Eita, olha que eu levanto até o pé, hein? Bom gente, eu sempre falo da professora Gislaine Paixão e da Escola da Organista, voltado para o ensino de órgão eletrônico à distância, EAD. Olha que lindo, ela e as professoras cantando, dividindo as vozes, maravilhosa. Olha só, eu não canso de ouvir. Vamos por fé grande de Deus, e implora, oh Deus santo, amor. Pois é pessoal, agora ela está postando vídeos cantando e tocando, igual esse que eu coloquei para vocês. E sabe qual é a melhor notícia? A professora está montando um projeto, o curso preparatório para o teste. Junto a ela, a sua equipe de professoras estará te auxiliando. E onde você estiver, seja norte, seja sul, ela vai estar do seu lado aí, te auxiliando no dia do teste. É isso mesmo, ela vai te levar até o teste. Vocês estão interessados? Então entre já, corre para o grupo de espera que as vagas são limitadíssimas. Então clique aqui nesse link que eu estou deixando na tela para vocês, para vocês terem mais informações sobre esse curso. Já pensou? A professora Gislaine Paixão no dia do seu teste. Então entre no grupo aí e saiba mais. E aí Legenda Adriana Zanotto